Você assiste agora a Lego News. Comissão de Direitos Humanos promove reunião híbrida nesta quarta-feira 23 de junho. Plenário aprova em definitivo o projeto que institui o programa estadual sobre tarifa social de energia elétrica. E veja também a entrevista especial de hoje no seu Lego News que começa agora. Na tarde desta quarta-feira, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, conduzida pelo deputado Rafael Gouveia do Progressistas, promoveu reunião e apreciou processo apto à votação. A reunião remota da Comissão de Direitos Humanos contou com cinco dos sete deputados titulares. Rafael Gouveia, presidente, Vinícius Cirqueira, vice-presidente, Amaury Ribeiro, Cláudio Meirelles e Coronel Adailton. A comissão votou um projeto sobre criação de central de inclusão social para pessoas em situação de rua, que teve parecer pela rejeição. Também foram distribuídos outros oito projetos para a relatoria. Destaque para processo sobre curso de aposentadoria do deputado licenciado Júlio Pina. E o que proíbe a administração estadual contratar empresas que tenham sido condenadas por trabalho análogo à escravidão, do deputado Antônio Gomid. E o plenário aprovou hoje o projeto que institui o programa estadual sobre formas de acesso à tarifa social de energia elétrica. A matéria foi aprovada e segue agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. No pequeno expediente, a deputada Adriana Corse repudiou a soltura do agressor da jornalista Silvier Alves. O deputado recém-postado, Maiklin Carreiro, usou a tribuna no primeiro dia de trabalho. Ele defendeu o regime de recuperação fiscal para ajustar as contas do Estado. É importante, sim, que o Estado se adere ao regime de recuperação fiscal, que coloque o teto de responsabilidade para que tenha zelo e cuidado com as contas públicas. A sessão foi marcada por debates sobre a PEC do teto de gastos, que começou a receber emendas na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Não vai ter progressão, não. Não vai ter nenhum tipo de progressão, nem data base. Isso é claro como o sol está brilhando ali de fora. O líder do governo garantiu que o projeto permite, sim, a promoção de servidores e concursos públicos, desde que haja vacância. Durante o RRF, o Estado pode realizar concursos, progressões, promoções, revisão do índice inflacionário. O presidente da ALEGO, deputado Lissauer Vieira, explica como fica agora a tramitação da PEC do teto de gastos na Assembleia. Como é PEC, precisa de 14 assinaturas. Se for emendado em plenário, retorna a CCJ. Retornando a CCJ, tem que ter o direito de pedido de vistas também. Mas, se não for apresentado nenhuma emenda em plenário, provavelmente na terça e na quarta que vem a gente tem condições de votar em primeira e segunda votação. E logo após a sessão, os parlamentares se reuniram nas comissões. A reunião da Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo deputado delegado Eduardo Prado, foi para apreciação e distribuição de projetos ligados à área. Destaque para projeto que autoriza a celebração de convênios de parcerias entre as polícias militar, civil e guardas municipais, do deputado Lucas Calil, que dá condições para reeducandos de penitenciárias na produção de máscaras cirúrgicas e EPIs, equipamentos de proteção individual, no combate à pandemia da Covid-19. Autoria do deputado Gustavo Seba, que institui bolsa para compra de arma de fogo de uso permitido para mulher vítima de violência doméstica, do deputado Major Araújo. E ainda a colocação de telas de proteção no espaço aéreo das unidades prisionais, do então deputado Diego Sorgato. Já na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vários processos que tratam da aplicação de vacinas contra a Covid-19 foram deliberados. Também tiveram aprovação matérias da governadoria, que tratam de convênios de ICMS. Confira agora os outros destaques das atividades da Assembleia Legislativa de Goiás. Estão previstos para esta quinta-feira, na Assembleia Legislativa de Goiás, às 14h, reunião da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Provavelmente o tema a ser discutido continua a ser a PEC do Teto de Gastos. Já às 15h acontece sessão ordinária, com aprovação e discussão de projetos de parlamentares e também do governo. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram a redução de crimes como lesões corporais contra crianças e adolescentes durante a pandemia. Contudo, essa queda nas ocorrências é vista com cautela pela delegada Marcela Orsay, a entrevistada de hoje no trecho Alego Entrevista. Confira. Olá, começa agora mais um Alego Entrevista. Nesta edição eu converso com a delegada Marcela Orsay, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. Muito obrigada, delegada, pela presença. É uma honra te recebê-la. Obrigada. Eu que agradeço a todos aqui da Alego pela oportunidade. Ótimo. Bom, eu quero começar falando sobre a realidade do seu trabalho. Quais são as ocorrências mais numerosas que chegam à DPCA? Infelizmente, já no ano de 2021, ainda temos um número muito grande de crimes de estupro de vulnerável, onde a maioria dos abusadores estão ali dentro do ambiente familiar. Então, são crimes cometidos por familiares, pessoas do círculo familiar dessa criança. Temos também muitos crimes de maus tratos, quando as crianças têm ali sua higiene ou então exageram no poder de disciplina. E também crimes como, crimes hoje, crimes cibernéticos, envolvendo criança e adolescente, crimes praticados pela internet de pedofilia e outros de violência doméstica. Ótimo. Sobre esses crimes cibernéticos, houve algum incremento agora durante a pandemia? Eu ia até te perguntar isso. Se a pandemia alterou um pouco dessas ocorrências ou não? É, a gente acredita que a pandemia, embora ela tenha trazido uma noção de diminuição de ocorrências nas estatísticas, a gente tem ainda que avaliar o período pós-pandemia, porque nós acreditamos um pouco na subnotificação. As pessoas estão dentro de casa, muitos não estão indo aos órgãos públicos por medo do Covid, de pegar a doença. E também, um outro fator que também nos deixa preocupados é a grande exposição das crianças, sejam aos agressores dentro de casa, porque as escolas ficaram muito tempo sem funcionar, e seja, pela questão cibernética, mais tempo no computador, mais tempo no celular, porque não tem, não tinha diversão em rua, não tinha escola. Então, são crianças que ficaram ali expostas a meios de agressão. O interessante é a senhora trazer essa ponderação, né? Eu tive acesso a alguns dados da Secretaria de Segurança Pública, né, que apontam justamente uma redução em algumas modalidades de crime. Eu tive acesso ao de lesão corporal, né, contra crianças e adolescentes. Para vocês terem uma ideia, vocês que nos assistem, eu queria fazer um comparativo para ficar mais claro. Entre jovens de 12 a 17 anos foram registradas 2.178 ocorrências em 2019. Já no ano passado, já no ano pandêmico, né, foram 1.480 nessa mesma modalidade. Ou seja, é uma redução significativa. Então, como a senhora falou, a gente precisa ter um pouco mais de cautela antes de comemorar. É, são números que a gente tem que ter cautela. Nós encaramos sempre uma redução como resultado de um trabalho repressivo que, por ser realizado, ele tem aquele viés preventivo. Mas nesse ano pandêmico, principalmente, a polícia não parou, a DPCA em nenhum momento foi fechada por pandemia, os policiais trabalharam todo o tempo de pandemia. Mas o principal canal de denúncia que nós temos na delegacia acaba sendo o Conselho Tutelar e as escolas. E as escolas estavam fechadas. Então, aquele professor que veria ali a criança com hematoma e passaria para o Conselho Tutelar não teve essa oportunidade. Então, não é um dado ainda a se comemorar. E tomou posse aqui na casa o deputado Marclin Carreiro, do PRTB, devido ao pedido de licenciamento por 121 dias feito pelo deputado Júlio Pina, parlamentar do mesmo partido. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa foi marcada pela cerimônia que deu posse ao vereador Maiklin Carreiro, como deputado estadual. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Lissauer Vieira, deu boas-vindas ao novo parlamentar que vai integrar o Legislativo goiano. Já tem experiência no Legislativo como vereador na cidade de Morrinhos. Isso também fortalece cada vez mais o município de Morrinhos, a região sul do estado de Goiás. É uma região extremamente importante para o agronegócio, a indústria, também o turismo, que é uma região turística próxima a Rio Quente, próxima a Caldas Novas. E o Maiklin, eu tenho certeza que com a sua experiência, o seu dinamismo e a vontade que ele tem como jovem que é e empreendedor e um político que tem a vontade de ajudar as pessoas correndo nas suas veias, eu tenho certeza que será um deputado nesses dias que permanecerá aqui na Assembleia Legislativa extremamente atuante. Maiklin Carreiro ocupa a vaga do deputado estadual Júlio Pina, que está afastado das funções parlamentares para tratamento de saúde. O parlamentar destacou alguns objetivos para esse primeiro mandato. Nós temos que defender o agronegócio, temos que defender o setor industrial, os comerciantes e também o empreendedor, que nós sabemos que para que nós possamos diminuir as desigualdades sociais no nosso estado é gerando oportunidades e gerando emprego. Essas serão as principais defesas que nós trabalharemos aqui na Assembleia. E também representar os municípios, atendendo as demandas, resolvendo os problemas que o cidadão lá na ponta, lá no município, quer que o estado ofereça ali de resultado, de solução. O deputado estadual Antônio Gomidi participou da posse e declarou que mesmo estando em lados opostos na política, quando os 41 deputados assumem na casa, o compromisso é igual, lutar pelo povo de Goiás. Mike Carreiro vem assumindo aí a primeira suplência, mas, obviamente, tem todas as suas prerrogativas e uma grande oportunidade de fazer a defesa da sua região, Morrinhos, de todas as pessoas que acreditaram e votaram. E acho que é uma grande oportunidade para que ele realmente mostre daquilo que ele já desenvolveu na Câmara Municipal de Morrinhos, possa também desenvolver o seu trabalho no poder legislativo, principalmente a fiscalização, a apresentação de projetos e a defesa do povo goiano. O mais novo deputado estadual, Mikelin Carreiro, do PRTB, é advogado e ex-vereador de Morrinhos. Ele exercerá o mandato até o final da licença médica do veterano Júlio Pina, aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. E a Comissão de Saúde visitou esta semana a Santa Casa de Goiânia. A visita técnica teve como objetivo verificar de perto a atual situação da unidade de saúde. Ao chegar na Santa Casa de Misericórdia para ter conhecimento sobre denúncias quanto ao funcionamento do hospital, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Seba, foi abordado por familiares de pacientes internados e ouviu reclamações. Cadê nosso direito? Cadê nosso direito? Em seguida, Gustavo visitou as dependências da unidade, se reuniu com os superintendentes, apresentou as denúncias recebidas na comissão e solicitou esclarecimentos quanto aos convênios, equipamentos, repasses e atendimentos. Os superintendentes da Santa Casa, que estão frente à administração há quase quatro anos, informaram que vão apresentar um relatório pontual com documentos respondendo todos os questionamentos apresentados pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Isso esclarece oficialmente, tanto para nós, que é importante, e para a Assembleia, para a Comissão de Saúde da Assembleia. Mesmo sem o relatório oficial da Santa Casa, a superintendente-geral Irani Ribeiro afirmou que o hospital tem trabalhado com transparência e responsabilidade para atender todas as demandas de pacientes e servidores. Nós estamos aqui numa gestão transparente, responsável, humanizada, e a cada vez mais estar recebendo pessoas, promovendo a sua cura da sua doença, e humanizado, com qualidade. Agora, Gustavo Seba aguarda o relatório para só então buscar medidas para ajudar a instituição, que hoje conta com 96% dos atendimentos realizados por meio do SUS. Eu vou encaminhar tão logo uma solicitação por escrito de todos os dados que nós fizemos, dos repasses financeiros, dos recursos públicos destinados a essa unidade, das denúncias que chegaram para esclarecimentos, e tão cedo também isso chegue ao nosso conhecimento, nós vamos emitir um relatório técnico mostrando o que a gente viu, se existe falha, onde essa falha está, o que está acontecendo na Santa Casa, que é uma referência, que é uma unidade, o Estado depende muito dela, para a saúde pública como um todo, que tem grandes e competentíssimos profissionais, mas está passando por algumas dificuldades, e a gente quer entender o porquê dessas dificuldades para tentar propor soluções. E a Escola do Legislativo encerrou a última atividade da sexta semana de integração dos novos servidores da ALEGO. Concentrados, foi assim que os novos servidores da Assembleia acompanharam de forma presencial todas as informações sobre as especificidades do trabalho da Polícia Legislativa. A apresentação foi feita pelo professor Léslio César, que ressaltou durante a explicação um novo pensamento sobre o que é ser de fato um policial legislativo. Embora seja considerado algo desde a Constituição de 88, a gente resolveu mostrar para eles a importância de uma visão nova, deles começarem a pensar a Polícia Legislativa, não só se adaptarem a um modelo já existente, algo que está sendo, às vezes, já obsoleto, então a gente está trazendo mudanças, inovações nesse pensar. Paulo Vitor está animado para colocar esse pensamento inovador em prática. O pensar novo é ser diferente, começar a agir como polícia, e não só espelhar como a gente espelhava apenas a Polícia da Câmara e do Senado. O secretário da Polícia Legislativa acompanhou todas as orientações e disse que os servidores vão trabalhar ainda mais preparados na nova sede da ALEGO. Nós temos que chegar lá inovados, com equipamentos novos, com aparelhagem mais modernas, trazendo mais segurança para o poder legislativo. E esse pessoal que está chegando agora vai somar aos nossos colegas para que a gente possa trazer uma melhor segurança para a casa. A sexta semana de integração dos novos servidores da ALEGO aconteceu por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas e Escola do Legislativo. Nós conseguimos aliar eventos virtuais, um evento presencial com esses novos servidores, conhecer o melhor a casa, conhecer o melhor atividade fim que a gente realiza aqui na Assembleia. E o ALEGO News termina aqui. Para você, uma ótima noite e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho